Estudantes do ensino médio da rede pública de ensino podem consultar a partir de hoje se serão contemplados no programa Pé de Meia, que vai abrir uma espécie de poupança para combater a evasão escolar. O repórter Leandro Santiago explica agora pra gente ao vivo o passo a passo dessa consulta. Então, Leandrão, como é que na prática quem está em casa nos assistindo agora é estudante? Pode fazer, hein? Exatamente, viu Douglas? Estudantes, alunos de baixa renda que tenham cadastro ali no Cadastro Único e que atendam os critérios podem ter direito a esse programa, o programa Pé de Meia, que garante pelo menos 200 reais por mês na conta de cada um desses estudantes do ensino médio, estudantes de baixa renda. Pra você saber se você está na lista, vai ali na sua App Store, na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo Jornada do Estudante. Lá no Jornada do Estudante tem a lista dos alunos que estão contemplados. Se o seu nome não está lá, calma, não tem problema, porque a lista está sendo atualizada. Essa lista é feita com as informações que são passadas pelas redes municipais e estaduais de todo o Brasil. Inclusive, muita gente deve estar pensando como é que eu faço pra me inscrever no programa, não tem inscrição. Isso é feito com as informações que são mandadas pelas secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais, em todo o Brasil. A primeira parcela vai ser paga a partir do dia 26. Esse pagamento vai até o dia 3 de abril. Esse pagamento é feito de acordo com a data de nascimento de cada um desses estudantes. Como eu falei, agora 200 reais por mês tem prêmio também pra quem concluir o ensino médio, mas ao longo desses anos pode chegar o valor a 9.200 reais, exatamente pra esse aluno poder, depois do ensino médio, poder decidir o que vai fazer, investir na sua própria educação. É um dinheiro aí que pode ajudar muita gente. Então, pra você saber, a lista já está disponível. Baixe o aplicativo Jornada do Estudante, que lá você vai ter acesso a todas essas informações e outras mais, exatamente pra você ficar inteirado. Como é que vai receber, como é que é o pagamento, quanto você vai receber. E é, como você falou agora, é uma conta virtual criada pelo governo, nos moldes, por exemplo, da conta, aquela conta criada na época do auxílio emergencial. Volto com você, Douglas.